Leonardo Rocha, a sensação do maré Fica comigo, meu velho Tira Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel, porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel, não diga Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser você Só não vai, não saia de mim Que eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser Só Só